A deputada Ada De Luca, do MDB, comemorou no plenário a inclusão do Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda no leilão que será realizado no final deste mês pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. O objetivo do Ministério de Minas e Energia é contratar termoelétricas movidas a gás e carvão para substituir usinas antigas movidas a óleo. A importância da usina Jorge Lacerda, localizada em Capivari de Baixo, no sul do estado, para a economia de Santa Catarina e da região, foi destacada pela deputada Ada De Luca. Temos um contrato de até 2027 que será ampliado a 2047. Isso significa, volto a repetir, a manutenção de 20 mil empregos, 20 mil famílias, que estavam completamente atordoados, irritados, insatisfeitos, preocupados e com razão, e que agora podem ter um sono mais tranquilo. São empregos diretos e empregos indiretos. Significa a manutenção de um setor que representa, gente, 5 bilhões de reais ano para a economia de Santa Catarina, para a economia da nossa gente e do nosso povo.